Seguindo a linha dos microfones wireless da Comica, hoje eu trago pra vocês o Boom X-DMI1 que é do mesmo segmento aí do Boom X-DD1 que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, tá? O grande diferencial dele é ter um conector light num receptor pra você plugar o receptor diretamente no seu iPhone. Então bora lá falar um pouquinho sobre ele. Se você produz conteúdo com o seu iPhone e quer adquirir um microfone externo de qualidade, o Boom X-DMI1 é uma ótima opção pra você. Primeiro porque ele tem a praticidade de ter o receptor conectado direto com o celular, então se você filma com a mão ou até mesmo num gimbal, você vai tirar muito proveito desse sistema, tá? Ele segue a mesma linha do Boom X-DD1, então a qualidade do áudio é idêntica, A única diferença é que você tem aí o conector pra iPhone, tá? Então todo o áudio que vocês vão escutar nesse vídeo aqui vai ser feito no iPhone com o Boom X-DMI1, que é esse microfone aqui. Eu tô utilizando ele aqui com o microfone embutido no transmissor, tá? E o receptor tá conectado aqui no meu iPhone. Mas se você não quiser utilizar desse jeito, quiser utilizar o lapela tradicional, você pode estar colocando o lapelo que vem incluso dentro do pacote. E a qualidade também é muito boa, eu vou mostrar agora pra vocês. E agora eu tô aqui no ambiente externo, vocês podem ver que a qualidade do microfone de lapela que vem junto com esse pacote realmente é muito boa. Então se você quiser focalizar um pouco mais a sua voz, você usa o lapela. Se você quiser um pouco mais de ambiente, você usa o microfone que é embutido no transmissor. Ambos são muito bons e vão te dar resultados bem semelhantes, porém aí com essa diferença, né? Que esse aqui, o lapela, é mais focalizado. Agora eu tô utilizando o Boom XD D1, né? Que é esse microfone aqui pra câmeras. Pra vocês terem uma noção de comparação entre a versão que é pra câmera e a versão que é pra iPhone. Ó, pra vocês verem como que fica, tá? Fica assim no seu iPhone. Você pode estar utilizando no seu iPhone assim, com gaiola. Você pode estar utilizando no gimbal. Vai ficar bem slim. Bem bacaninha de usar. Outra coisa que é interessante de falar é que todo esse sistema do Boom XD, né? Ele tem a versão single e a versão dupla. Então se você trabalha aí com dinâmicas que envolvem duas pessoas na entrevista, etc., você pode estar adquirindo a versão dupla. E pra parear é bem simples também. É só ligar eles. Eles não têm dificuldade pra parear, né? Até então eu não tive nenhum problema com esse sistema aqui quanto a pareamento, né? Não tem nenhum truque. Basta ligar eles que eles já pareiam certinho, tá? Aí aqui, ó, vocês podem ver que tem o canal A e o canal B. E aí você, né, tendo dois microfones, né, dois transmissores, vocês podem usar. Tá bom? É isso. A carga do transmissor, né, vai até 5 horas. Então você tem 5 horas aí pra trabalhar com esse sistema. E se você quer adquirir o seu, já sabe, é só entrar no nosso site. Também não se esqueça de curtir, comentar e de se inscrever no nosso canal se você gostou desse vídeo. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí 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 E aí